Salve, meus queridos! E vamos continuar entendendo o fortíssimo tecido muscular, o poderoso, aquele cara que contrai, aquele cara responsável pelo nosso movimento, deslocamento, por executar todas as nossas ações de forma voluntária ou involuntária, não se esqueçam. Não é sempre que a gente controla o tecido muscular, como a gente comentou na introdução. Meus queridos, olhem só, nessa aula, então, nós vamos concluir e vamos entender o porquê daquelas estrias musculares, o porquê da contração, o porquê do relaxamento. Isso é importantíssimo. Olha só, como eu havia comentado com vocês na introdução do assunto, vou pegar o rabisco aqui, o tecido muscular, ele é riquíssimo em proteínas e são esses dois tipos aqui, destaquem, actina e miosina. São feixes proteicos sobrepostos, eles deslizam uns sobre os outros. O exemplo que eu gosto de dar, normalmente em sala de aula, é assim, eu peço para todo mundo fazer assim com as mãos. Olha lá, todo mundo fazendo aí em casa, então. Tô vendo, hein? Tô de olho. Cadê? Olha lá, todo mundo fazendo assim com as mãos, ó. Imaginem os dedos sendo essas fibras proteicas, esses feixes proteicos, tá? Então, quando contraímos a musculatura, acontece isso, ó. Esses feixes se aproximam. Tranquilo? Quando relaxamos a musculatura, ó, eles se afastam. Contraiu, relaxou. Contraiu, relaxou. Por isso que quando nós contraímos a musculatura, ela tende a aumentar o volume. Por quê? Porque essas fibras, ó, elas ficam sobrepostas. Tranquilo, meus queridos? Então, é importante esse exemplo aqui, ó, parece bobinho, mas é importante para entender, tá? Essa teoria dos filamentos deslizantes, que são essas proteínas que deslizam umas sobre as outras, tá? E elas vão formar uma unidade estrutural que recebe o nome de sarcômero ou miômero. Ah, professor, o que é isso? Aqui, ó, as duas mãos juntas. Imaginem isso daqui, então, que eu tô mostrando pra vocês aqui como sendo o sarcômero. É uma unidade de contração do tecido muscular. Agora, imaginem só uma célula muscular que é longa, ela tem milhões de sarcômeros. São milhões de unidades como essa daqui. Imaginem mais ainda, então, esses caras trabalhando de forma coordenada, coordenada. É claro que às vezes pode dar ruim, né? Uma cãibra. O que que é a cãibra? É uma contração involuntária, né? Desordenada do tecido muscular. É por isso que dói um monte, né? Então, imagina as células musculares assim, ó, entrelaçadas. É a cãibra, tá? Que tem a ver com os minerais, normalmente, que eu vou falar aqui embaixo pra vocês, ó. Tranquilo, meus queridos? Então, é isso. Estamos vendo aqui no esqueminha, ó, isso daqui, um sarcômero. Esses bastõezinhos deitados que vocês estão vendo aqui, a gente pode comparar os nossos dedos, no exemplo que eu dei, tá? Então, em verdinho, a quitina. Aqui, ó, a quitina, a quitina, a quitina. E aqui, centralizado, ó, a miosina, miosina. Eles deslizam. Tá relaxado? Eles estão afastados. Contrai, ó lá, fazendo força com o bíceps, ó, força. Como que vai ficar? Olha o sarcômero. Ele encurta e ele fica mais cheinho, tá? Ele fica mais cheinho. Ele ganha um volume pras laterais. Por quê? Porque, ó, as fibras se aproximaram. Meus queridos, então, não tem segredo. Muita gente acha complicado isso, mas é só lembrar do exemplo aqui, ó, dos dedinhos das mãos. Isso é o sarcômero que vocês estão vendo, é essa unidade de contração. E os dedos aqui, ó, intercalados, estamos falando de a quitina e miosina. A quitina e miosina, que são proteínas, elas vão se intercalando. Tá? Como se fosse um sanduíche. Perfeito? E olha só, para que a contração muscular, para que o relaxamento muscular ocorra de forma correta e ordenada, é fundamental a participação de íons. Quais são os principais? Vocês já sabem, já falamos muito disso lá no site minerais. Potássio, magnésio, cálcio, esses íons são importantíssimos para a contração e relaxamento muscular. Eles coordenam isso. Tá? E por quê? Porque as células precisam, as células precisam, as células precisam disso, as células necessitam desses íons para que o deslizamento das fibras proteicas, dos feixes proteicos que estamos falando aqui, ocorram de forma ordenada. Ok? Então, esses minerais, agora eu vou pedir para que vocês destaquem aí. O potássio, o potássio, isso já foi questão do PAS, algumas vezes, tá? Algumas vezes, de vestibulares também, mas eu me recordo aí que é recorrente isso no PAS. Então, fiquem atentos, tá? Fiquem atentos. Aqui, o potássio, ele trabalha principalmente, ele age principalmente na contração da musculatura, na contração. E o magnésio, ele age principalmente no relaxamento da musculatura, ok? E o cálcio, o cálcio fundamental tanto no relaxamento como na contração muscular. Então, quando nós falamos de câimbras, que é muito comum em atletas, ou então quando a pessoa não tem um condicionamento físico e faz lá alguma atividade além do que ela tá acostumada, é normal da câimbra, né? Então, muitas vezes a câimbra, ela é resultado da disfunção, tá? Do desequilíbrio desses íons aqui. E por quê? Porque as fibras musculares, elas não vão contrair e relaxar como deveria. Tanto quando a gente vê lá partidas de tênis, ou então de futebol que vai pra prorrogação, vai para os pênaltis, é comum os atletas lá ingerirem isotônicos, ou então tem uma bananinha ali por perto, né? É uma forma de repor esses íons, tá? Para que a contração e relaxamento muscular ocorra de forma correta, tá? Então, olha que bacana que é isso. Então, fundamental o equilíbrio desses íons aqui para que a contração muscular ocorra de forma ordenada, sem câimbras, né? Claro que dependendo do esforço, né? Chegar lá um limite extremo, né? De cada pessoa, de cada organismo, a câimbra é inevitável, né? Mas mesmo a pessoa que não pratica lá uma atividade física e se tiver carência desses íons aqui, ela pode ter câimbra. Durante a noite, inclusive, acho que todo mundo já teve aí câimbra, né? Panturrilha, nossa, nos pés aquela câimbra terrível, não sabe se deita, se levanta, se pula, se grita, se chora, né? Aquela coisa terrível. Deixa eu limpar aqui o rabisqueiro. Aqui, beleza. Meus queridos, olhem só, esse esqueminha aqui, olha só esse gifizinho. Olha esse gifizinho para não ficar dúvida do que é essa teoria dos filamentos deslizantes do tecido muscular. A miosina, então, aqui centralizada, né? A miosina centralizada, eu não vou pegar o rabisco, senão ele para o gifizinho, tá? Tô mostrando no cursor aqui pra vocês, ó. Ó, a miosina aqui, então, tá em rosinha e a actina que tá em azul. Olha só, olha como isso é incrível, meus queridos. Eu me empolgo por falar disso, porque, olha só, é um sistema de catraca. A miosina, ela pega e puxa, ela literalmente, ela puxa os filamentos de actina e se aproxima, isso é a contração muscular. Olha os dedos se aproximando, ó. Os dedos se aproximam, tá? E no relaxamento? Solta, olha lá, soltou. Aí é o afastamento dessas fibras. Isso que vocês estão vendo aqui embaixo, isso são micrografias, são fotos tiradas a partir de um microscópio. Esses risquinhos que vocês estão vendo aqui são esses feixes de proteína. Tá? Então, essas bandas aqui, ó, banda A, banda A, não se preocupem com isso, tá, meus queridos? Daqui pra quem for fazer uma graduação lá, tiver a parte de fisiologia e anatomia, aí vai ver lá na graduação, tá? Mas pro PAS, pro Vestiba, esse tipo de organização aqui não costuma ser detalhado, não. O que é importante lembrar, essa função de actina e miosina, isso tem que saber, tá? Desses filamentos deslizantes, perfeito? E gasta-se muita energia, tá? Olha lá. Para que ocorra a contração do tecido muscular, gasta-se muito ATP. E aqui a gente tá vendo, olha o cálcio. Olha nesse gifizinho aqui embaixo, olha a importância do cálcio. O cálcio é o grande responsável, é o grande responsável para que tudo isso ocorra em harmonia. Por isso que eu comentei, o cálcio é um íon que ele tem uma função geral aqui no tecido muscular. Eu havia comentado com vocês que o potássio, ele age principalmente na contração, o magnésio, ele age principalmente no relaxamento, tá? Mas o cálcio, ele coordena, é como se fosse um íon que coordena todo esse mecanismo aqui de contração e relaxamento, como a gente tá vendo aqui, ó. E olha o ATP, olha o ATP, fundamental, fundamental. O ATP que trabalhamos bastante lá no metabolismo energético. Ele é muito utilizado aqui na contração da musculatura, muito utilizado. É um dos tecidos que mais demandam energia, tá? Olha lá o esqueminha mostrado aqui, que eu havia comentado com vocês lá no metabolismo energético, da creatina se ligando àquele P que se desprendeu do ATP, né? Lá na queima energética, a creatina se une a esse P para formar o ATP de novo. Então tá aqui, ó, a creatina mais o fosfato que se desprendeu, se unindo ao ADP, que é o ATP descarregado, né? Que já foi utilizado. Então a creatina ajuda nisso. Por isso que a creatina é muito utilizada em atletas de alta performance, né? É importante ter um acompanhamento pra isso. Não pode sair tomando creatina aí de forma indiscriminada não, porque pode sobrecarregar os rins, fígado, ok? Então muito cuidado. A creatina é uma proteína que é produzida pelo nosso corpo, como eu já havia comentado com vocês, tá? É produzida no fígado principalmente. Então todo mundo produz as suas quantidades necessárias aí de creatina, tá? Agora se é um atleta de alta performance, né? Que tá treinando forte, aí nutricionista, médico vai acompanhar pra repor o necessário. Meus queridos, aqui nós estamos vendo, então, olha o sarcômero, relaxado, olha só, dedinhos afastados. Aqui, sarcômero que aproximou, contraiu, né? É aquela unidade que eu havia falado pra vocês de contração. Embaixo, ó, o sarcômero contraído. Os íons participando aqui, ó, cálcio, magnésio, importantíssimo. Não se esqueçam, então, desses três íons, cálcio, magnésio e potássio, nesse trabalho de contração e relaxamento muscular. Meus queridos, essa imagem aqui também é topíssima. Topíssima. Percebam como que o tecido muscular recebe ordens do tecido nervoso, que é o próximo que nós vamos trabalhar. Através de placas motoras. Placas motoras. É como se tivéssemos conectores, plugues no tecido muscular, que se comunica lá com o tecido nervoso. Essas manchinhas que vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu pegar o rabisco. Ó, essas manchinhas que vocês estão vendo aqui, são placas motoras. Mas o que que chega nessas placas motoras? Olha isso. Neurônios. Isso daqui que vocês estão vendo são prolongamentos de neurônios. Sim. Axônios. Olha só que fantástico isso. Então, o tecido muscular, ele recebe a informação do tecido nervoso através dessas placas motoras. Isso daqui é um plugue, é um conector. Tá? É um conector. Tá lá? Ele vai se conectar, então, ao tecido muscular. E aí o tecido muscular, ele recebe a informação do tecido nervoso através dos neurônios e através dessa placa motor aqui, que a gente tá vendo no desenho aqui, ó, no esqueminha do lado. E é assim que o tecido muscular executa, então, a ordem que veio lá do tecido nervoso. Seja ela de forma voluntária ou involuntária. Ué, estômago, intestino, nosso diafragma na respiração, a musculatura torácica, toda essa musculatura aqui que trabalha no nosso sistema respiratório, tudo isso continua trabalhando quando nós dormimos. De forma involuntária, é o sistema nervoso autônomo mandando informação, ó, contrai e relaxa, contrai e relaxa. Tá? É aquela musculatura lisa que eu havia falado pra vocês. Perfeito, meus queridos? Então, aqui está a resposta de como que o tecido muscular recebe a informação do tecido nervoso e executa a ordem que veio lá do tecido nervoso. Perfeito? Deixa eu apagar o rabisqueiro aqui. Olha lá, a teoria dos filamentos deslizantes, novamente, né? Miosina, actina aqui, ó, tudo bonitinho. Olha o sistema de catraca que eu havia falado pra vocês. São proteínas, tá, meus queridos? Que se prendem, vão arrastar mesmo a contração, ó, vai na força. Por isso que contrair musculatura gasta muita energia. Faz força. Tá? Então, olha como é interessante isso. E gasta-se, é claro, muita energia. Olha o músculo relaxado aqui, essas fibras estão afastadas. E aqui o músculo contraído, as fibras, elas estão aproximadas. Meus queridos, e pra gente fechar o tecido muscular, olha essa imagem aqui, que show, que show. Muita gente tem dúvida. Falar, ah, professor, começar um treino, né, academia, ou então qualquer atividade física, como que funciona isso, né, em relação ao desenvolvimento da massa muscular, que é a massa magra. Meus queridos, a atividade física, ela estimula a massa magra, ela estimula o tecido muscular. Por quê? Porque ele vai trabalhar. Claro que existem diversos tipos de atividade física. Então, quer ganhar massa magra, quer ganhar massa muscular, volume muscular, tem que fazer um trabalho de hipertrofia muscular lá na academia. Dependendo da atividade física, da modalidade, pega o futebol mesmo. O futebol, desenvolvimento dos membros inferiores. Por quê? Porque exige muito desses grupos musculares. Agora, olha só que interessante. Eu havia comentado com vocês lá na introdução do assunto, que o tecido muscular estriado esquelético, ele é plurinucleado. O que é isso? Plurinucleado ou multinucleado. Ele possui dezenas, centenas, ou então até milhares de núcleos. Como a gente está vendo aqui no esquema, esses pontinhos pretos aqui, são os núcleos. Ok? Acontece que quando a pessoa treina de forma frequente, de forma constante, ocorre um desenvolvimento da musculatura. É o ganho de massa muscular. É a hipertrofia. O que acontece com esses núcleos? Olha que show, meus queridos, eles se multiplicam. Aumenta a quantidade de núcleos celulares. E por que isso? Porque aumenta, olha só, rabisquem aí, anotem aí. Aumenta a síntese proteica. Aumenta a síntese de proteína. Por isso que a musculatura se desenvolve. Vai aumentar o número de células? Não. Não aumenta o número de células, meus queridos. Célula muscular, ela tem que se manter até o restante da nossa vida. Até o fim da vida. Não pode acabar. Essa célula não pode ser desfeita. Tá? Não vai acontecer uma renovação como as células sanguíneas que nós trabalhamos no assunto anterior. Tá? Então, a célula muscular, o miócito, tem que durar pro resto das nossas vidas. Tá? Então, quando a musculatura se desenvolve, é porque essa célula passou a produzir mais proteína. Os núcleos foram multiplicados. Por quê? Porque a síntese de proteína aumenta e, como nós já sabemos, é o núcleo que coordena tudo isso, né? Com a ajuda dos RNAs. Então, desenvolveu a massa muscular, os núcleos, ó, se multiplicaram. Ah, professor, e quando para o treino? Vai murchar, né? Perde volume. Ah, que desânimo. Meus queridos, mas olha só o esqueminha aqui embaixo, ó. Treinamento interrompido. Seja por falta de tempo, por preguiça, por lesão, ficou lá semanas ou meses parado. É normal, a musculatura murcha, diminui o volume. É a atrofia da musculatura. Mas olha os núcleos, eles permanecem. Eles permanecem. Ou seja, essa pessoa, para recuperar a massa que ela tinha antes, é mais rápido. É mais rápido. Por quê? Porque esses núcleos, eles são preservados. Nome disso, memória muscular. Memória muscular. Então, os núcleos são mantidos, mesmo que o tecido muscular, a fibra muscular, perca volume. Perca proteína. Mas aí, voltou a treinar, esses núcleos ficam lá. Beleza, eles voltam a trabalhar. Vamos produzir proteína. Está sendo estimulado. É esmargar a musculatura. Vamos lá desenvolver a musculatura. É isso, meus queridos. Então, não vai ser necessário criar novos núcleos. Mesmo que a pessoa tenha ficado parado lá semanas ou meses. Isso é a memória muscular. Então, vai ser muito mais rápido do que uma pessoa que começa do zero, por exemplo. Essa recuperação da massa muscular. Ok, meus queridos? Então, muito importante isso. Muito interessante. Se tiverem alguma dúvida, mandem aí pra mim. Um fortíssimo abraço. E até a próxima. Fui!